Olha! Pega! Tome! Tome! Para! Pega! Traz aqui, padona! Aqui! Para! Traz! Vem! Pega o pato, por favor! Para! Pega! 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 Pega os dois, eu sou do tamanho! Tome! Vem! Pega! Tome! Anda cá! Anda cá! Seu lebrego! Senta! Senta! Eu disse senta, eu não disse deita! Que escorregue! Está escorregado o gelo! Tome! Para! Anda! 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 Busca! Busca! Tome! Anda cá! Anda! Aqui!